Eu gosto tanto da mulher da roça, por ser singela e ser natural Na socha ou pana ou simples falhoça, a pobrezinha diga trabalhar Cá na cidade a mulher é sempre dela, e eu vou contar pra vocês como é Vivi no rádio, escutando novela, e que é uma empregada até falar vocês Vivi no rádio, escutando novela, e que é uma empregada até falar vocês Ai, que vida triste, a vida da gente aqui na cidade Parece que é só na roça que existe a tal de felicidade Parece que é só na roça que existe a tal de felicidade Música 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 Vou resolvido fazer mudança, volta pra roça onde eu nasci Cá na cidade perdi a esperança, só encontrar azar por cima de mim Vou me casar com uma roceirinha, viver no meu rancho de sapé Criando gado, porco e galinha, com a felicidade junto aos nossos pés Criando gado, porco e galinha, com a felicidade junto aos nossos pés Ai, que vida boa que eu vou levar lá no sertão Tomando leite da vaca amarela, espiando a porta da mamãe Então, abraçadinho com a minha bela, linda não será do meu coração Música 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 Música